Estamos em novembro de 1910 e o presidente Marechal Hermes da Fonseca está ali comemorando a sua posse. Daí no meio da festa, alguém sussurra para ele. Marechal Hermes, esses canhões aí apontados para a gente fazem parte da comemoração? Meu nome é Osmar, eu sou da equipe Focos Ensino. Olha que obra-prima da música brasileira. Glória à farofa, à cachaça e às baleias. Hoje a gente vai falar de mais uma luta em glória. Mas para isso você tem que entender o que era a marinha naquela época. As pessoas ali abaixo da linha da pobreza procuravam se alistar na marinha para que se garantisse ali pelo menos alimentação. Ou então era um alistamento forçado. A polícia pegava lá alguém desocupado, que estava sem trabalho, e falava lá, vagabundo, você vai lá para a marinha. E eu não preciso te dizer que a imensa maioria era negra. 50% de negros, 30% de mulatos, 10% de caboclos e 10% de brancos ou quase brancos. Então era assim, uma espécie de reprodução da casa grande sem zala. Porque o pessoal do porão era castigado e ia para o tronco, cara. Essa é a chamada Revolta dos Marinheiros, que depois mais tarde ficou mais conhecida como a Revolta da Chibata. Bom, o Brasil tinha adquirido um navio ali extremamente moderno. E a marinha precisava levar ali uma tripulação de marinheiros para aprender como que funcionava ali o navio. E esses marujos entraram em contato lá na Inglaterra com os marujos ingleses. E eles viram uma coisa bastante estranha lá na Inglaterra. Os marujos ingleses eram tratados como cidadãos, trabalhadores. E entre eles está ali um personagem que se chama João Cândido. E lá eles planejam, sob a liderança do João Cândido, uma rebelião para reivindicar o fim desses castigos absurdos. E a coragem veio num acontecimento. Um marinheiro foi pego com duas garrafas de cachaça, e um outro marinheiro dedurou ele. E rolou ali uma treta. E ele foi sentenciado a tomar 250 chibatadas. Claro que ele morreu, ninguém aguenta 250 chibatadas. E o pessoal já revoltado ficou ainda mais. As cubras cascatas jorravam das costas dos negros entre gritos e chibatas. Aí, cara, no dia 22 de novembro, o navio Minas Gerais, sob o comando do João Cândido, junto com outros navios ao São Paulo, Bahia e o Deodoro, aparecem lá, na Baía da Guanabara, apontando os canhões para o Rio de Janeiro. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. O Hermes, ao invés de tentar resolver logo a questão, ele deixou isso cozinhando, tá? E isso foi ficando tenso, cara. E assim que o Senado soube, houve uma batalha retórica ali entre os senadores o Machado Pinheiro, que era ali o apoiador do Hermes, você lembra disso? E o Rui Barbosa. E o Machado Pinheiro, assim como o Hermes da Fonseca, era a favor de se iniciar um confronto. E o Rui Barbosa, que se liquidasse isso rapidamente, dando anistia aos revoltosos, que se cumprisse o direito que eles já tinham. Na verdade, o Pinheiro Machado e o Hermes e outros ali não acreditavam que os marinheiros teriam capacidade de manobrar aqueles navios que eram muito difíceis, realmente. E eles não eram almirantes. Só que, ao saber disso, o João Cândido passou a fazer manobras ali, muito sinuosas. E aquilo teria deixado o pessoal maravilhado com aquilo. Saudaram o João Cândido e chamaram ele de feiticeiro. Ao navegar, pelo mar com seu bloco de regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas. E é por isso que a música se refere a ele como o mestre sala dos mares. Esse é o nome da música. Toda essa demora em se resolver a situação e essa possibilidade que os marinheiros viram de uma reação acabou realmente tensionando e houveram disparos. Que, inclusive, acabou matando uma criança. Já naquela época tinha bala perdida. Só que era de canhão. o Rodrigues Alves lembra do Rodrigues Alves? Ele era conselheiro da presidência e ele fez um apelo final. Ele disse não há outro caminho a não ser conceder a anistia, pelo menos. Existem várias fontes divergentes sobre alguns pedaços desse acontecimento. vários documentos e livros foram queimados. Que se queria realmente apagar. Mas eu vou contar a história através da fonte que eu entendo ser a mais confiável. Que é da Casa Fundação Rui Barbosa. Então, ela diz assim que no dia 25 do 11 o Marechal Hermes da Fonseca assina o decreto olha aqui decreto número 2280 que concede anistia aos revoltosos. Isso no dia 25 a revolta foi no dia 22 lembra? No dia 28 do 11 o Hermes assina o decreto 8400 ele demitiu todos os revoltosos cerca de 1300 tá? No dia 30 do 11 dois dias depois o Rui Barbosa apresenta uma indicação ao Senado para que se discuta e se vote um projeto extinguindo os castigos corporais nas Forças Armadas. Só que o projeto não foi adiante então não foi documentado. No dia 4 de dezembro em decorrência do decreto 8400 aquele que eu li 22 marinheiros são presos e recolhidos à Ilha das Cobras acusados de conspiração. No dia 9 do 12 aí cara tem um outro motim revolta dos presos no batalhão naval da Ilha das Cobras na madrugada desse mesmo dia. E o João Cândido é acusado de comandar esse motim também. Depois foi provado que ele realmente não fez parte desse motim. No dia 24 de dezembro véspera de Natal são 18 presos a fonte aqui tem 18 tem outras fontes que dizem que foram 20 entre eles estava o João Cândido eles foram para uma cela de isolamento sem janela sem entrada de ar algumas fontes dizem que propositadamente jogaram cal na cela outras o que me parece mais coerente que teria sido feito uma limpeza ali com cal e teria ficado resquícios de cal o fato é que eles foram largados lá no dia 24 véspera de Natal e só no dia 27 é que retornaram ali talvez para alimentá-los porque eles ficaram esse tempo todos sem comer mas isso é o de menos porque quando eles chegaram lá tiveram que retirar 18 difuntos morreu quase todo mundo asfixiado ali pela cal e só dois sobreviveram um deles era o João Cândido o João Cândido foi dado como louco foi parar num hospital psiquiátrico ficou lá não sei quanto tempo a edição coloca aí e depois ele foi a julgamento ele foi julgado pelo João Pessoa guarda esse nome vai ser importante para a gente lá na frente e ele foi absolvido depois disso ele foi totalmente negligenciado pela marinha pela sociedade por todo mundo nos arquivos da marinha não consta o nome do do João Cândido é como se ele não tivesse existido e é por isso que a música termina assim salve o almirante negro que tem por monumento as pedras pisadas no carse quer dizer não foi feito nada com relação ao João Cândido mas foi feito um monumento muito tardiamente só se eu não me engano em 2008 a edição coloca nada mais justo né cara um país que o Borba Gato tem estátua né o Hermes da Fonseca tem estátua cara na verdade eu não sei se tem mas muito provavelmente a gente tem e por falar no Hermes da Fonseca como pra ele treta pouca é bobagem a gente só está começando o governo dele né então nós vamos precisar de mais um vídeo pra falar de mais algumas coisas a gente tem que falar do contestado a gente tem que falar da política das salvações e a gente tem que falar do Padre Cícero a gente vê isso então no próximo vídeo que eu vou ficar mais um pouquinho deprimido até mais a gente tem que falar Legenda Adriana Zanotto